Fala galera, é Caixa! Eu tô aqui pra dar uma dica especial pra você, minha amiga. Você quer fazer uma cirurgia estética? Ou você, meu amigo, quer comprar o seu carro ou sua moto pra trabalhar ou passear com a família? O Consórcio Multimarcas tem tudo isso pra você. Ligue agora, 3036-1666. Multimarcas Consórcios é líder em Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. Ligue agora, 3036-1666 e faça um grande negócio. Dando sequência nessa quinta-feira desse Horizonte Esporte, em especial um pouco mais tarde, já repito, por causa da missa, Cruzeiro explotou quatro competições esse ano. Foi campeão mineiro, com grande vantagem. Sensacional. Negócio que marca na história. Eliminado as oitavas da Libertadores. Eliminado a semifinal da Copa do Brasil. Rebaixado no Campeonato Brasileiro. Pra vocês analisarem. Falem, fiquem à vontade. E campeão do Mineiro, mas campeão do Mineiro, perdendo o segundo jogo e tomando pressão do Atlético. Perdeu por 2x0 na Independência. Fez um... Aliás, eu estou falando de um 2x0 lá da Copa do Brasil, mas também lá atrás o Mineiro. O Cruzeiro acabou conquistando pela vantagem dos gols marcados em casa e mais um pouco, acabou conquistando sem muito brilho. O próprio Luan, depois do jogo, em entrevista, eu trabalhei naquele jogo, o próprio Luan, depois do jogo, ele falou o seguinte, o que eles fizeram pra merecer essa vitória, esse título? Assentou no resultado da primeira partida. Essa foi a grande verdade da conquista do Cruzeiro do Campeonato Mineiro. Conseguiu ter 4 técnicos, Carlos Cruz. Até o Atlético nessa situação, com um elenco teoricamente mais fraco, teoricamente mais fraco, Cruzeiro tem o Mando Menezes, Rogério Senna, Abel Braga e Adilson Batista. O Atlético Levi Kupi, Rodrigo Santana e o Wagner Mancini. Então, os 4 treinadores do Cruzeiro, será possível, gente? É. Olha, e é muito... Eu choro, compadre. Não, e como eu disse aqui no bloco anterior, os sinais foram dados. Não teve nada de surpreendente. Eu ouvi de uma pessoa que o Mando Menezes, em um determinado momento, teve que pagar uma conta de energia do Cruzeiro. 19 mil reais. Que estavam cortando lá no poste porque o Cruzeiro não tinha dinheiro para pagar 19 mil reais da semia. Ah, quem diga? Claro que depois o Mando ia ter recebido. Não sei. Veja bem. Só quem diga que o Mando chegou a emprestar 9 milhões para uma folha de pagamento há 5, 6 meses atrás. Essa notícia rolou. Essa notícia foi dada. Eu não sei se você tomou conhecimento disso, meu caro Flávio Meita. Mas teve essa informação que o Mando havia emprestado dinheiro para o Cruzeiro. Eu sei que eles vão ter dificuldade para receber. Mando Menezes, Rogério Senne e o Abel Braga, que não deveria ter vindo. E que o Senado estava fazendo as coisas e dirigiu 14 jogos no Cruzeiro. Não conseguiu absolutamente... Três vitórias. Qual o artista que foi buscar o Abel Braga? Qual o artista, Carlos Sousa? Quem foi? Indicação de quem? Quando ela ouviu o Flávio? Naquela ocasião, foram colocados alguns nomes e o Adilson foi um dos nomes. É, mas tem o meu que traiu o Adilson lá. E o Adilson que tivesse chegado não teria caído. Não teria. Porque são 17 jogos, são 14 jogos, com mais três do Adilson, seria 17 jogos. 17 jogos. É muita coisa. Daria para fazer essa recuperação. Ou se tivesse mantido o próprio Rogério Senne. 41 pontos, né? Então, veja, 41 pontos. Só nessa pontuação que ficou, que foi perdida, melhor dizendo, daria para o Cruzeiro salvar. Porque 39 salvaram. Aí eu pergunto, eu sei. Flávio, me responde você, Carlos Sousa. Flávio, o Cruzeiro com 17 jogos do Adilson não ia conseguir 4, 5 pontos? Não, pelo amor de Deus. Ah, porque se ele não conseguisse, é meu amigo, ele tinha que parar como treinador de futebol. Perfeito? 17 rodadas. E nessas 17 rodadas, né? 41 pontos, né? Desses 41 pontos, o Abel, quando chegou, ele conseguiu três vitórias, uma série de empates, quer dizer, ficou lá 12 jogos sem derrota, mas nesses 12 jogos, apenas três vitórias. É um número muito baixo. Quer dizer, nos últimos 41 pontos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro se conquistou 13 pontos, 14 pontos, porque nove das três vitórias, com mais uns cinco empates, quer dizer... Não, foram mais empates. Foram pelo menos uns sete empates. Cruzeiro empates, é fácil do Paulo levantar, mas acho que foi o segundo que mais empatou. Com o Abel. Com o Abel. Ah, com o Abel foi oito ou nove empates. É, quer dizer... Oito empates. Oito empates. Com mais... Quer dizer, nesses vários empates... O Luxemburgo, ele fala uma coisa, que é o seguinte, ele troca três empates... Por uma vitória. Por uma vitória. E é o que faltaria o Cruzeiro, porque mesmo que o Cruzeiro ganhasse da equipe do Palmeiras, o Cruzeiro... Seria rebaixado, pelo número de vitórias. Sete vitórias na competição, o CSA. Veja, o CSA, que ficou atrás do Cruzeiro, ele conseguiu conquistar oito vitórias no campeonato. O Ceará, com dez vitórias, se salvou. É, enfim, foi uma campanha para rebaixamento. Pura e simplesmente por falta de comando. Pura e simplesmente por gente... Psss... Ah, mano, cuidado com o que você vai falar, cara. Mas tem que ter muito cuidado. Mas a minha vontade é falar coisas e arriscar a correr até o processo. Mas eu nunca vi tanta... Tanto aproveitador, tanto aproveitador como aconteceu nesse período do Cruzeiro. Uma coisa sem noção. Nego que deitou o cabelo, ganhou dinheiro e que se lasque o Cruzeiro. Que se lasque o Cruzeiro. Esses caras tinham que devolver o dinheiro, gente. É a mesma parte que eles já estão gastando aí em Disney. Mas tem neguinho aí que fica esperto que eles pegam eles na rua aí. Ramon, e veja você. O Cruzeiro que ano que vem terá as categorias de base para sustentar a equipe durante a temporada porque não terá condições de manter a sua folha. A folha do Bragantino que subiu para a Série A desse ano era uma folha que não chegava a 3 milhões. A folha do Cruzeiro passa dos 10. Então o Cruzeiro vai sim ter que fazer... Não, a folha é comprovadamente 15 milhões. 15 milhões sem o custo social dela, né? Social. Está próximo do Flamengo. Flamengo que foi campeão da Copa da Libertadores. Não, é 19 milhões de Palmeiras, 17 milhões de Flamengo e 15 milhões de Cruzeiro. Ou seja, está ali bem próximo. Quer dizer, um time que, igual você abriu o programa dizendo, no início do ano era tido como uma das equipes que ia brigar pelo título. Favorita. Favorita para ficar ali, pelo menos no G4. Era uma das equipes que brigaria e é uma equipe que conseguiu ser rebaixada. Quer dizer, aí a base, quer dizer, você tinha diretores ganhando acima de 100 mil na base, uma competição que custaria 90 mil não foi disputada porque o Cruzeiro não tinha dinheiro. Aí é demais. A Copa RS lá no Rio Grande do Sul. Que vergonha, que vergonha. É um absurdo. E os conselheiros acordam, o Carlinho vai falar agora, o Carlinho quando fala eu me curvo, eu me calo, eu escuto. E o telespectador também. Conselheiros, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, fala, Carlos Cruz, por favor. Os conselheiros já estão se reorganizando desde terça-feira para pedir a saída, o afastamento definitivo do presidente. O Vale deveria tomar vergonha na cara, né? É, poderia ser de vontade própria. Agora, como legado, como legado, além de tudo que foi dito aqui, olha só, os contratos do Cruzeiro. Fábio, dezembro de 2020, mas o Fábio fica. Rafael, que está indo para o Grêmio, dezembro de 2021. Vamos deixar depois o comercial, que é tanta coisa boa que você vai dar, porque já chamar lá, você quer tocar o pau. Fica a seu critério. Senta a burduna, vai. O Vitor Eudes, dezembro de 2022. Aí vem os problemas, né? Porque os três aqui são soluções. Problemas. Edilson, dezembro de 2020. Orejuela, também solução, dezembro de 2019. O Cruzeiro tem que fazer essa opção de compra agora. O Everton, 23, que é da base, né? lateral esquerdo. Egídio, dezembro de 2020. Dodô, dezembro de 2019. Está indo. Rafael Santos, dezembro de 23. Da base. E se Rafael Santos é o Zagueiro? Da base. Não, é lateral. Ah, lateral. É. Zagueiros. Não, você vai poder dar a sequência após o comercial. É rapidinho. É aqui. É dois toques. Viu? Presta atenção na sequência que o Carlos Cruz vai falar. Preste atenção. Preste atenção no que ele vai falar. Vai, vai para o intervalo e voltamos. Vai. Música 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 Música